Prova Amarela Prova Amarela Prova Amarela da porta dianteira, lateral esquerda? Não, lateral direita. Isso aqui, gente, está tudo no artigo 2º da resolução 24 de 98, tá bom? 24 de 98, identificação de veículos. No compartimento do motor? Sim. Em um dos parabrisas e em um dos vidros traseiros quando existentes? Ok. Em pelo menos dois vidros de cada lado do veículo, quando existentes, exceto atos quebra-ventos? Ok. Certíssimo, só um que está falsa. Portanto, o gabarito está correto. Apenas o item 1 é falso. Ok? Fica ligado. Questão 64. Durante uma viagem, o automóvel de João apresenta problemas mecânicos, obrigando a imobilizar seu veículo no leito viário. O Conselho Nacional de Trânsito Contran estabeleceu através de resolução como deverá ser providenciada a imediata sinalização de emergência. Nesses casos, marque a alternativa correta. Gente, a única correta aqui, tá? A única correta aqui é a letra D. O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência, pisca-alerta, providenciando a colocação do triângulo de sinalização, o equipamento sinalizar, a distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo. Isso aqui está no artigo primeiro da resolução 3698. Muito parecida com as questões que nós aplicamos. Essa aqui, então, muito parecidíssima com as questões que nós aplicamos em aula, não foi? Os agentes da autarquia municipal de trânsito da NIA, de Fortaleza, ao realizaram a fiscalização de trânsito no dia 1º de agosto de 2023, atenção, a fiscalização foi em 1º do 8 de 2023, ok? Beleza. Abordaram o veículo registrado no município de São Paulo das placas AAA-04, o final O-04. Após consulta ao sistema informatizado, verificou-se que constava como o último ano de taxa de licenciamento paga a taxa referente ao ano 2022, não constando o pagamento da taxa de licenciamento do ano 2023, levando em consideração que as autoridades, órgãos, instituições e agentes de fiscalização de trânsito e rodoviária em todo o território nacional para efeito de autuação e aplicação de penalidades. Quando o veículo se encontrar fora da unidade de federação, veja, ele estava em Fortaleza, fazendo a fiscalização de trânsito do carro de São Paulo, em que estiver registrado, deverão adotar os prazos estabelecidos na resolução 110-2000 do CONTRAN. Portanto, o prazo final para a renovação e licenciamento desse veículo é até quando, hein, gente? Olha só. Lá no artigo 1º da resolução, você vai ver a tabelinha. Lembra que eu fiz assim, olha? Não esquece, gente. 1, 2, até setembro. Sempre começa a partir de setembro. 3, 4, 5. Você bota um 2 aqui, um 9 e um 0 aqui, né? Até outubro. 5, 6, 7, 8. Licenciar até novembro. 9 e 0 até dezembro. Tá certo? Então, até dezembro. E aí, o final da plaquinha do veículo é o quê? 4. Se a final do 4, ele tem até outubro de 2023 para rodar em outra unidade da federação, gente, sem poder se prejudicar. Tá certo? Então, é outubro, letra A, corretamente aqui, o nosso gabarito. Certíssimo, beleza? Seguindo aqui, vamos lá. No atendimento a diocinistro de trânsito, os agentes do órgão municipal de trânsito verificaram que o condutor de um dos veículos envolvidos apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, confirmada posteriormente por meio do teste de atilômetro, que registrou uma medição igual a 0,33 miligramas álcool por litro de alvelar, 0,33, descontado o erro máximo admissível. Ou seja, já é o que está valendo para a FI de autuação, 0,33. Óbvio que no aparelho deu mais, mas descontado o erro admissível que está lá no anexo da resolução 432 de 2013, combinado com o artigo 7º da resolução 432, o artigo 7º, combinado com, se eu não me engano, é o anexo 2 da resolução 432 de 2013, isso quer dizer o quê? Que se eu cheguei a 0,33, lá no anexo vai dizer que o valor para a autuação é o valor considerado, é o medido menos o erro máximo admissível. E fazendo esse cálculo só passa a ser crime a partir de 0,34. Até 0,34 é só infração de trânsito. E aí, olha só, a primeira afirmação foi caracterizada no caso citado acima, o crime previsto no artigo 306, gente, o crime é só a partir de 0,34, o valor considerado, não é o valor medido. O valor medido é 1, certamente foi mais do que 0,33, no nosso caso, mas descontando o erro deu 0,33. É só infração de trânsito. Não é crime, porque descontando o erro admissível, o crime é só 0,34. Gostei dessa questão. Não foi caracterizado o crime. Falso. Não foi. É só infração de trânsito. Houve o cometimento da infração prevista no artigo, então a primeira é falsa, né? Houve o cometimento da infração prevista no artigo 165 do CTB. Dirigir sobre a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine a pendência. Gente, no caso do conto todo do veículo que se submeteu ao teste de atilômetro. Verdade. Isso aqui está verdadeiro. Está certo? Por quê? Porque a infração de trânsito ela vai até 0,33. De 0,34 para cima continua sendo infração, mas passa a ser crime também. Está bom? Vimos isso em bastante detalhe em nossa aula, né? Então, FV. As penas previstas no artigo 306 do CTB, que é o crime, são deteção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir e ver com o automotor. Isso aqui é verdadeiro. Ele não está dizendo que o cara cometeu o crime. Ele está só dizendo que o crime do artigo 306, que é o crime de alteração da capacidade psicomotora, tem essas penas. E é verdade. FVV, não é? FVV. A infração do artigo 65 tem como penalidade multa 10 vezes, lembrem que é uma das gravíssimas 10 vezes e suspensão de direito de dirigir é uma das únicas, né? As três Marias. São as únicas que tem suspensão fixo por 12 meses. Então, isso aqui também está verdadeiro. Nós temos aí o item B correto, certinho o gabarito, tá bom? Muita atenção com isso. 67. Para o processo de habilitação, o candidato a obtenção da autorização para conduzir ciclomotor, ACC, e da Carteira Nacional da Habilitação, CNH, após o devido cadastramento dos dados informativos no Registro Nacional de Condutores, Renasch deve realizar obrigatoriamente os exames na seguinte ordem. Gente, isso aqui é resolução, eu falei que isso aqui ia cair, viu? 789 de 2020, estamos no artigo segundo da resolução, parágrafo primeiro, que vai nos dizer que a ordem correta é o que está corretamente expressado pela banca no item C, avaliação psicológica, exame de aptidão física e mental, curso teórico técnico, exame teórico técnico, curso de prática de direção veicular, exame de prática de direção veicular, P, feito, C. Questão 68, o transporte de carga com idade inferior a 10 anos pode ser realizado no banco dianteiro do veículo com uso de dispositivo de retenção para o transporte de crianças, adequado a seu peso e altura, nas seguintes situações, 1, quando o veículo for dotado exclusivamente deste banco, isso aqui, gente, você vai ver essa resposta no artigo 3º da resolução 819 de 2021, tá? Quando o veículo for dotado exclusivamente deste banco, sim. Quando a quantidade de crianças com essa idade excederam a lotação do banco traseiro, sim. Quando o veículo for dotado originalmente fabricado de cintos de segurança subabdominais, dois pontos do banco traseiro, sim. Quando a criança já tiver atingido 1,45m, sim. Gente, tudo isso aqui está certo. A resposta era para ser o item B. A banca deu aqui dizendo que apenas o item está falso, isso aqui está errado, viu, gente? Recorra porque estão todos verdadeiros à luz do artigo 3º da resolução 819 de 2021. É a única questão que eu vi passível de recorrer, não para anular, mas para mudança de gabarito. Eu não sei se ela muda de gabarito, mas ela pelo menos anula. Ela deve anular se ela não mudar o gabarito. Ok? Então, 68 está lá para ser mudado o gabarito ou se ela preferir anular. 69. Para transitar em Fortaleza, para transitar em veículos automotores, as crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45m de altura, devem ser transportadas nos bancos traseiros usando individualmente segurança ou dispositivo de retenção equivalente. Beleza. O dispositivo denominado cadeirinha, igual a questão do nosso sistema de intensivo, o dispositivo denominado cadeirinha deve ser utilizado para as seguintes situações. gente, está lá no anexo essa resolução. Quando eu dei alta essa resolução eu disse, esse anexo vai cair, ela vai cobrar. Cobrou, meu filho. E a cadeirinha é aqui, é para essa turma aqui, crianças com idade superior a 1 ano ou inferior igual a 4 anos ou crianças com peso de 9,18kg. Letra B. Nossa resposta, gabarito, está correta. Tá bom? Questão de número 70. O GNV é um combustível gasoso utilizado em veículos como alternativa aos combustíveis tradicionais. Sua utilização como combustível é permitida para fins automotivos exceto para não pode ter esses gás GNV para triciclo, gente. Triciclo não pode. Letra D. Você vai ver lá no artigo 9 da resolução 916-2021. Ok? 71. Nenhum proprietário responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo as modificações e suas características de fábrica. Beleza. De acordo com a resolução número 916-2022, fica proibida a utilização de conjunto roda-pneu em que seja de fabricante diferente do original tem nada a ver, gente. Ultrapasse os limites externos do paralama do veículo, como o gabarito deu. Certinho. Não entrar em contato com qualquer elemento da carroceria no estressamento não é isso. O aumento do diâmetro externo que foi pra confundir, tá? O aumento do diâmetro externo roda-pneu seja de mais ou menos 3, ele pode ser de mais ou menos 3, não pode ser além disso, tá bom? Então tá tudo certo, você vai ver isso no artigo 10 da resolução 916-2021. Beleza? 72. A bicicleta transportada na parte externa do veículo deverá estar devidamente acondicionada, amarrada e ancorada. Escreva VOF conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirmar nos itens abaixo é uma questão boa, né? Não é uma questão fácil, tem que ter estudado mesmo. A bicicleta transportada sobre o teto fixada em suporte apropriado pode se projetar além do veículo pela frente, não devendo exceder 60% da distância entre os dois eixos. Cara, ela confundiu tudo, porque pra frente tem nada a ver com exceder 60% do valor da distância, porque ali é o balanço traseiro, não tem nada a ver, tá certo? Então aqui é o artigo 7, 60% e tal tem a ver com o balanço traseiro, não tem nada a ver com ela ser projetada pra frente não, isso aqui tá falso. Deve ser transportada a bicicleta de modo que não oculte as luzes, incluindo as luzes de freio e os indicadores de direção e dispositivos refletores ressalvado em tetranto. Entretanto, a ocultação da lanterna de freio elevada, vimos isso em nossa aula, verdadeiro, isso aqui tá verdadeiro, isso aqui é artigo 3, estamos falando aqui da resolução 955 de 2022, tá? Bom, na hipótese da bicicleta ser transportada nós temos FV, na hipótese da bicicleta ser transportada sobre o teto em dispositivo móvel fixo, aplicar diretamente ao veículo, deverão ter a altura máxima de 50 centímetros? Não, essa regra não se aplica a bicicleta, como é que já ia ser? Não ia dar certo, né? Artigo 8º parágrafo 2º, tá certo? Então isso aqui está falso. Será obrigatório o uso de a regra de sinalização e respectivamente segundo a placa traseira de identificação nos casos de o transporte da bicicleta resultar no encobrimento total parcial quer seja da sinalização traseira do veículo quer seja de sua placa traseira, isso aqui está ok, de acordo com o artigo 5º, perfeita, perfeita, beleza? Então isso aqui está verdadeiro, FV, FV, letra C, gabarito está correto. 73, para circulação nas vias públicas de território nacional é obrigatório o uso de vidro de segurança laminado no parabriso de todos os veículos e de vidro de segurança temperado uniformemente protendido ou laminado nas demais partes em vidraçadas. Sobre as áreas em vidraçadas do veículo marca a alternativa correta. gente, isso aqui é a resolução 960-2022 e eu disse que essas proibições que estão no artigo 10 iriam cair. É proibida a manutenção de películas com bolhas no veículo traseiro? Não é no veículo traseiro não, gente. A proibição é as áreas de expressão de dirigibilidade. Errado. A única que está certa aqui é o AB. É vedado o uso de painéis luminosos que reproduzam mensagens dinâmicas ou estáticas nos parabrisos dianteiros dos automóveis. Ela até não está tão completa, mas é a mais completa delas, a mais correta. Se você quiser recorrer porque ela tem umas exceções, não é? Mas essas exceções são exceções. A regra geral é essa, tá bom? É permitida a trícola não superior a 40, não a 20 centímetros. A única aqui que é do artigo 15, tá? Artigo 15, parágrafo único. O resto é tudo artigo 10. É permitida a aplicação de películas refletivas de jeito nenhum. Nosso aluno sabe que não é. Ok? Questão número 74. As áreas destinadas ao estacionamento específico regulamentado em via pública aberta de circulação devem ser estabelecidas e regulamentadas pelo órgão ou entidade executiva de trânsito com circunscrição sobre a via. Porém, a resolução número 965 definiu quais áreas de estacionamento específico podem ser implantadas em via públicas. Marque a opção que contém uma área de estacionamento específico que não está prevista na resolução 965. isso é muito fácil. Ela pretende ter cobrado várias outras coisas, estacionamento credencial idoso, as infrações, ela foi boazinha. Ela queria só saber quais são as áreas que não estão regulamentadas. Lá no artigo 3º tem um glossário. Nós estudamos bastante esse glossário, não é? Nós temos área para operação de carga e descarga, área para estacionamento rotativo, de curta duração, só não tem de veículo oficial. Tem de veículo policial, para confundir, hein, banca? Tem de ambulância, mas oficial não. Mas veículo oficial de ambulância policial não é oficial, pessoal. Ô, meu filho, a banca é literal. Não inventa, não. Não inventa onde não tem, tá bom? 75. Sobre o sistema de placa de identificação de veículos PIV, registrado no território brasileiro, é correto afirmar que a PIV deve, que foi legal. Ela cobrou logo no comecinho ali o anexo, né? 1.1. Eu disse que ela ia cobrar. Essa parte primeiro no anexo, na minha sala, eu falei que ela pode cobrar. Tá bom? Nem toda resolução eu disse que cobraria anexos. Mas as que eu falei, a banca apareceu aqui com as bichinhas, não foi? A PIV deve ser revestida em seu avesso de película retrorefletiva, não tem nada a ver de não refletiva, certo? Na cor branca ou faixa, na cor azul, na margem superior, não é na margem inferior. Coteira ao lado esquerdo, não é? O logotipo do Mercosul, ok? E a bandeira do Estado de Rio, na bandeira do Brasil ao centro. Errado, letra B, conforme diz o gabarito, certinho. Questão número 70, o agente da autoridade de trânsito, deve priorizar suas ações no sentido de coibir a prática de infração de trânsito, devem tratar todos com urbanidade, respeito, sem culturo, omitir as providências que a lei determina. Logo, ao constatar o cometimento da infração, deverá. Gente, ele usou e abusou da resolução 985, né? Que queria saber se você... Que é uma resolução que é de fiscalização. O que mais você vai fazer? Ora, o que o cara deve fazer quando ele constata o cometimento da infração, gente? Pelo amor de Deus, lavraram o respectivo alto e adotaram as medidas administrativas e penais cabíveis. Isso tudo está na parte geral, está na parte lá de infrações, tá bom? Aliás, na parte da agente da autoridade de trânsito, o capítulo relacionado a isso. Ao realizar um patrulhamento viário de rotina, olha aí, mais uma da resolução 985. Com o objetivo de garantir a segurança viária, os agentes de trânsito da AMC flagram o veículo avançando... Gostei demais disso, gente. O sinal vermelho do semáforo. Ao realizar o acompanhamento com a viatura, o mesmo veículo avança nas vermelhas do semáforo de outros três cruzamentos consecutivos, totalizando quatro infrações iguais relativas ao avanço sinal vermelho do semáforo, regulamentado no artigo 208 do CTB, lavradas pelos agentes. De acordo com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, os autos foram lavrados com base na definição das infrações. Gente, aqui foram infrações que foram o quê? É só você pensar sucessivamente acontecendo. São infrações sucessivas, o gabarito está certo. Nós temos as concomitantes, as concorrentes, as continuadas e as sucessivas. Tudo isso conceituado na parte geral da Resolução 985. Vimos isso com muita tranquilidade em nossas aulas. Foi demais, vimos até demais. A remoção do veículo tem por finalidade reestabelecer. Eu falei, gente, estudem as regras de remoção no Manual Brasileiro de Fiscalização. Por quê? Porque vocês vão fazer muita remoção. A remoção do veículo tem por finalidade reestabelecer as condições de segurança e fluidez da via ou garantir a boa ordem administrativa. Escreva ver ou é, conforme seja verdadeiro ou falso, o que se afirmar nos itens abaixo. Olha como é fácil. Estava fácil. Quando a irregularidade puder ser sanada no local onde for constatada a infração, o veículo será liberado tão logo que seja irregularidade da situação. Isso tem regularizado a situação. Tem tanto no CTB como na própria Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. A Resolução 985, mas tem no CTB também. Verdadeiro. Na hipótese de sanar a irregularidade no local da infração, desde que o veículo ofereça condições de segurança para a circulação e esteja devidamente licenciado, poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado. Não tenha dúvidas. Quando a irregularidade não força nada, não se apresentar o condutor regularmente habilitado e o veículo não reunir condições para transitar com segurança, ele tem que ser removido mesmo. Verdade. Fácil demais, gente. Já dava para responder sem ver nem a última. Olha. O veículo será removido ao depósito quando o veículo não estiver devidamente estar licenciado ou, quando necessário, atendimento à boa ordem administrativa. Tudo na resolução 985. Tá bom? É 2022. E a única questão aqui, só para dizer que não falei de flores, botou a questão besta, fácil, mas muito legal, porque ela trouxe uma situação hipotética, uma contextualizada, não é? Olha só, o pelotão de motociclistas abatedores da Autarquia Municipal de Trânsito e da Avenida de Fortaleza, quando convocados para realizar o serviço de escolas de autoridades, precisam fazer uso das prerrogativas de livre circulação devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonora e iluminação e termitente. Beleza. Assim, os veículos precedidos de batedores, respeitadas demais normas de circulação, terão navio e cruzimento os veículos precedidos de batedores. Os veículos precedidos têm prioridade de passagem. Artigo 29, inciso 6 do CTB. Tá bom? E aí a gente fecha chancelando o gabarito da banca, a exceção da 68, que era para ser a letra B. recorra. É só você dizer, olha, de acordo com o artigo que eu falei lá, da resolução, do CTB, pá, 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 aí diz, sugere, pede-se a substituição do gabarito pela letra B. Quem quiser pedir anulação, pensa. Beleza? E olha só, muito obrigado, viu? Espero que vocês tenham gostado. Convido você, seguido em nossas redes, arroba prof.marco.girão, nosso telegram, mentoria.com.girão e nosso canal do YouTube, tudo aí, não é direcionado para as nossas atividades, iniciativas de ajudar você a estudar da forma certa, turbinar, acelerar a sua aprendizagem, você ser mentoreado e chegar nesse concurso, eu tenho certeza que já foi aprovado, mas se quiser fazer outros, chegar em altíssimo nível. Vem, junta-se essa galera aqui. Um abraço, valeu, deixa a benção aí.